A Animalia Farma, a farmácia de manipulação veterinária aqui de Araraquara, está realizando a campanha do agasalho pet. Gisele, como é que funciona esta campanha? Nesta campanha, nós arrecadamos tudo que possa servir de agasalho para os animaizinhos que estão em abrigos. Então, lençóis, edredons, não precisa ser nada novo. Tem pessoas que compram coisas baratas e trazem, assim como aquelas que tem edredom que está rasgado, mesmo que seja um pedaço, trazem roupinhas, alguns acessórios como comedoros, guias, ração também. E eles trazem na farmácia e a gente distribui para as ONGs, SOS, Bichos e Caprichos, República dos Gatos, Jipama, todas as ONGs envolvidas com cuidados com animais. Este é o terceiro ano que a campanha é realizada. Sim, o terceiro ano. No primeiro ano, arrecadamos uma quantidade significativa, em torno de 150 doações. E no segundo ano, mais de 300 doações. Qualquer pessoa pode fazer a sua doação aqui na farmácia veterinária. Sim, nós abrimos das 8h30 da manhã até as 6h da tarde. Nesse período, qualquer pessoa pode deixar os donativos. A campanha vai até quando? Ela vai até final de agosto, que é o período de inverno. As pessoas às vezes acham que durante o dia faz calor em Araraquara, sempre tem sol, mas nesse período já começa a esfriar muito à noite. Então é interessante que desde já as pessoas comecem a doar. E a cada ano que passa, a campanha é cada vez mais um sucesso. A experiência que nós temos é essa. Tem aumentado as doações e divulgado mais, na verdade. Uma pessoa fala para a outra e vai aumentando o número de donativos.